Esta história que aconteceu na estância dos lagões, numa casa de um estado de silva, gente de mal. Nessa estância também tinham dois bois, o boi dourado e o boi cabiuna. Dois bois de paciência. Mas sabe, compadre Quintana, estes bois estavam acostumados com as crianças e com o pessoal da fazenda, pois há muito tempo eles serviam a toda aquela endiada que amava eles demais, e as crianças ao seu redor brincavam e gritavam. Mas a principal lida deles era levar o pessoal ao banheiro. E também, quando dava aquele sol de rachal vivente, sol forte mesmo como é o da campanha, os bois levavam as crianças e as mulheres até um arroio perto da fazenda, enquanto os homens trabalhavam. No inverno, eles eram soltos no campo, mas porém eram muito abrigados, num galpão muito bom. Mas então voltava o verão, e aquele sol desgraçado começava a judiar as crias da estância, que prontamente subiam no carretão e iam em direção ao arroio, se refrescaram um pouquinho com suas mães. Já os homens ficavam na lida do campo, cuidando da estância e dos afazeres da fazenda. Mas como tudo passa, o tempo passou e as crianças cresceram, foram se importando com outras coisas, e os bois foram ficando fracos. O dourado foi picado por uma cobra, e amanheceu certo dia, enxado, desgraçado, e lá estava ele, morto, ao lado de seu companheiro, que ficou muito triste, e veio a ficar sozinho. O arroio era um lugar bonito, era vistoso, no meio do verde, mas a morte de dourado deixou todos cabisbaixos, e os passeios ao arroio ficaram somente na lembrança. Mas quem mais sofreu com a morte de dourado, volto a dizer, Foi seu companheiro, Cabiuna, que ficou cabisbaixo pelos cantos, pastando, deitado, e só esperando a sua hora. Cabiuna, ficou magro, fraco, e velho demais. As crianças, de antigamente, viraram um homem, pai de família, voltaram à fazenda com seus piá, e logo viram Cabiuna, e conheceram ele, viram que estava fraco demais, e resolveram, para não perder a pele de Cabiuna, que era uma pele boa, resolveram sacrificá-lo. E o peão perguntou, Matou, não mato Cabiuna? Família falou, mata, foi lá e, matou Cabiuna. E assim se foi. Acabou a história, de Cabiuna. Um bicho bom, perseverante, leal e fiel, mas que já não tinha, uma serventia para o homem. Bicho mau, que foi lá, e o matou, sem piedade. becação para o homem. Legenda Adriana Zanotto